Olá, muito boa tarde, Luizinho Magalhães e telespectadores da BAN de Mato Grosso. Em Nova Xavantina, tem a Associação Viva Letícia. Um grupo de pessoas de diversos segmentos da sociedade comporam esta associação para poderem ajudar o Hospital de Câncer de Barretos. Uma das decisões tomada por esta associação foi distribuir no comércio local vários cofrinhos onde a comunidade deposita moedas e estas moedas chegam para ajudar no tratamento de pessoas que são portadoras de câncer. Mas uma jovem vem promovendo uma ação que é repudiada por todos. Esta moça vem furtando cofrinhos em Nova Xavantina. Confira as imagens. Ela vai furtar um destes cofrinhos. A moça entra na imagem, ela aguarda, na frente dela tem uma pessoa que está sendo atendida, ela tira a sua senha, se posiciona ao lado do guichê de atendimento e já põe o plano em ação. Ela tira a blusa. Repare na imagem que é possível ver o cofrinho quando ela se afasta um pouco. Ela ajeita a blusa que será usada para encobrir o cofre e levá-lo. Já nesta imagem a moça já está sendo atendida. Ela cobre o cofrinho sorrateiramente e conclui o furto e vai embora como se nada tivesse acontecido. Repare que o cofre já não está mais lá. A campanha em Nova Xavantina é desenvolvida pela Associação Viva Letícia. Eu conversei com a Irenildes Alves Lafonte. Ela explicou o objetivo desta campanha e a utilidade destes cofres. Isso é muito importante porque o hospital todo dia recebe milhares de pessoas e faz um atendimento humanizado de qualidade. Então qualquer ato que aconteça, que possa dificultar a chegada dessas moedinhas ao hospital do câncer de Barretos, com certeza vai prejudicar diretamente quem tem a doença e está em tratamento. Diretamente quem tem a doença e está em tratamento, como também as pessoas que estão contribuindo. Porque cada moedinha dessa é sagrada, cada centavo de real é muito importante para esse trabalho que Barretos faz de salvar vidas. Da região do Araguaia, Ney Wellington, Falcão do Cerrado, Bande, Mato Grosso.